Música Ei pessoal, tudo bem? Super Papsico, episódio 190 Oh my God, estamos em contagem decrescente para o episódio 200 Hoje é dia 19 de agosto de 2021 Eu sou o Luís Henriques e estou aqui acompanhado pelo Pina Ei, não fizemos a claquete Ei Não faz mal, fazemos no fim, será que vamos lembrar? Nunca nos vamos lembrar Nunca nos vamos lembrar de fazer claquete no fim Mas sim, sou eu, o Filipe E só para o malta ouvir como é que é uma claquete nesta cena Podemos fazer todos aqui uma claquete em direto no episódio Vamos fazer uma claquete em direto, vamos lá Dois, um Pronto, está para a claquete e eu consigo sincronizar o som É backstage Backstage bullshit Diogo, também estás cá? Olá Diogo Estou cá, boas Olá O Rui também está cá, mas ele está com problemas de garganta e não consigo falar É verdade, é verdade Portanto, vai ficar calado o tempo todo Coitado Podcast Mas ele não falha aos podcasts Claro que não Claro que não Nunca, nunca Eu também, nenhum de nós falhou alguma vez, portanto Nunca Não vai ser a partir de agora Estão fixe? Sim Dentro das normalidades de hoje em dia Muito trabalho Numa escala de uma castanheira estou bastante fixe Boa, e quem não sabe que é uma castanheira que se lixo Não vai ao Google Sim, compatível Podem ir ao Google Para a castanheira 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 E essa árvore É incrível É magnífico É uma boa castanheira É um bar Eu estou muito fixe Porque nos próximos 10 episódios não vou estar cá Vou estar de férias E por isso estás feliz, não é? E não vou ter que vos aturar Vai ser o Badafix Nice Não, não é verdade Vai ser tipo Vou estar todas as terças-feiras Tipo Ah, aqueles gajos estão a gravar O que é que terão a falar? Vai estar com FOMO Vamos ter que trazer para português, não é? Medo de perder alguma coisa Não Medo de perder algo M Bom, enfim É um bocado difícil É só consoantes Tu vais para o Algarve? Vou para o Algarve Durante o tempo todo? Ah, não Não, vai haver dias Antes de ir de férias Que eu estou por cá E vai haver outros dias Na volta que também Ou seja, não quer Não é a loucura De ir logo no dia Que eu acabo o trabalho Saio do trabalho direto Tipo Para o Algarve E regresso na manhã Que venho trabalhar direto Ainda com areia E a cheirar O Oceano Atlântico Não sei Não Vou voltar uns dias Antes de ir E depois Já Vou lá Estar para aí uma semana e meia Nice Beio chill Estou bem triste Porque eu já não tiro férias Este ano Por acaso Diogo, quando é que tu tiras férias? Nunca, não é? Eu já tirei 3 dias de férias Ou 4 Foram 4 dias Que sobram a fogo Mas Não estiveste nos Açores O início do ano? Não, isso foi o ano passado Ah Isso já passou um ano Ok Sure Tu não tens os seus 22 dias de férias Diogo Não, não tenho 22 dias de férias Nem perto disso Eu acho que não tenho 22 dias de férias Dos últimos Acumulados Dos últimos 2 ou 3 anos Se calhar 7, 7, 14 Coisa É No máximo dos máximos 21 dias Se calhar Tiraste 21 dias em 3 anos Nos últimos 3 anos Nice Deprimente É Talvez Não, mas pronto Faz parte Faz parte Vamos passar aos comentários Houve vários comentários Na semana passada Vocês podem deixar comentários Se quiserem Farto-me dizer isto Mas Vale sempre a pena dizer Deixem correções Se fizermos alguma becorada Mandem desafios engraçados Se quiserem Coisas fixas Pode ser Tudo no Zona de comentários Do Youtube Ou Para Superpapos E com o .com Ok Gonçalo Monteiro Disse Mantenham a coisa E a estaladiça Interrogação Sim Tu não disseste Não disseste No último episódio Também não Ponto interrogação E ponto exclamação Vocês não disseram No último episódio Já viste Nunca vi uma falha Tão grande neste podcast Quanto este É verdade Mais valia apagar Aquele episódio E recomeçar tudo Sim Acho que até vai ser Bloqueado pelo Youtube Facto parvo Desta semana Sabem o que é O ponto exclamação Como é que se chama Um ponto exclamação E um ponto de interrogação Tipo Juntos Uma exclamação Interrogatória Não estou a dizer Lado a lado Estou a dizer mesmo Fundidos É tipo um ponto exclamação Que também tem uma perna Que vai para cima Do ponto exclamação Já sei Já sei Eu sei Então Chama-se Fusão Já Não Que é uma pergunta E uma exclamação Sim sim Eu percebo Mas não Ninguém sabe Então Ponto de exclamação Ok Vou atirar Uma exclamação Ponto de exclamação Uma exclamação Então Sim Exclamação É o É o Interrobang Não Isso não é português É mesmo É mesmo Não é português É pontuação Desculpa lá Não é português Desculpa lá Eu quando vou Eu quando vou fazer um depósito Vou ali ao Interrobang Que é o banco familiar Mais conhecido O Interrobang Escrevam no Google Interrobang E é uma pontuação Um ponto exclamação fundido com um ponto de interrogação Ok Já percebi que a internet E o povo gosta de inventar coisas Yeah Podcast da cultura 2021 Aqui vemos nós Bora Não existe um emoji disto Existe Existe um emoji disto Existe Interrobang emoji Interrobang Boa Obrigado Gonçalo Monteiro Por ele o Interrobang Yeah foi quase Marcos Rodrigues disse A cidade portuguesa que aparece no The Suicide Squad É o Porto A ponte Dom Luís e a torre dos clérigos Aparecem em grande destaque E o Rui É que trouxe esta confusão para cima da mesa Ele já pediu desculpa nos comentários Não vai ser cancelado o Rui Pelo menos pelo que parece Mas como sempre Lisboetas não reconhecem outras cidades que não Lisboa Que não Lisboa É sempre a mesma E o Rui não se quer Lisboeta Mas pronto Passou a ser Tu já viste esse filme? Sabias disto? Diogo Não Eu sabia por causa da atriz Ah ok Da atriz Portanto eu vi uma thread sobre a atriz E de repente Havia uma data de pessoas a falar também sobre a cidade E fiquei a saber mais sobre o filme do que queria saber sinceramente Mas ainda não vi o filme não É Provavelmente não vou ver Estou É bem difícil ir ver filmes só ao cinema com um filho Mas Gostava Boete poder ir ver o Jack S4 Não sei se viram estrelas disso Não vi estrelas disso Ok Mas ele já não está tipo velhote Que pai com o Eight of Titans ou carasso Ele? Quem? O Knoxville? Claro Quem mais? O Knoxville está ótimo Está com o cabelo branco Mas ainda está com o ar jovem e fixe Jovem e fixe depois de tudo o que sofreu Não estou a ver com É O filme chama-se Jackass Forever Eu estou com uma pica do caraças É um bocado um regresso Aos anos 2000 Completamente desatualizados Mas pode ter alguma piada J.Bello O J.Bello Diz Ana Kornikova Smash Court Tennis É um dos melhores jogos de tênis de sempre Quem discordar Está errado Eu estou errado então Porque o Virtua Tennis É o melhor jogo de tênis Está Claro Está errado Eu concordo O Virtua Tennis É o melhor jogo de tênis Não me importa nada De estar errado Aliás Eu e Diogo Estamos dois errados E dois errados Fazem o certo Ganhamos Mas eu também estou Eu também concordo convosco E três certos Dá negativo, não é? E três errados Dá um errado completo Este jogo Eu descobri Porquê que me era tão familiar A minha namorada Tem este jogo Para a Playstation 1 E está aqui Na sala Onde estou neste momento Portanto Por isso é que eu reconheci o nome Mas não faço ideia Se é bom ou não Ok Pedro Campos Boas malta Antes de mais Dizer que aprecio bastante O podcast E ainda bem que há malucos Por ir a fazer este conteúdo Em português Tenho andado desaparecido Das mensagens Manda Mas ando atento Continuem o bom trabalho Dado que alguns de vocês Vão de férias Vou só deixar algumas sugestões De alguns ídios Que fui jogando Huntdown Um jogo 2D shooter Estilo cyberpunk Curse of the Dead Dead Dogs Parecido com o Hades Eu vi imagens deste jogo E fiquei confuso Se tinha alguma relação De facto com o Hades Tipo em termos de developer Ok Ou não Mas tem uma onda muito parecida Axiom Verge Que é um do Metroidvania Metroidvania Que ele recomenda E DLC Do Streets of Rage 4 E pronto Continuação de bom trabalho Etc Eu por acaso Vi isto DLC Do Streets of Rage 4 E até fiquei com alguma vontade De pegar outra vez no jogo Já na me lembrava Que tinha saído um DLC Eu não Eu fiquei com a barriga Super cheia Depois de ter jogado Inclusive o ano passado E está feito Já tens os teus jogos De viagem Se eu já tenho os meus jogos De viagem Não Tenho os meus livros De viagem Tenho um ou outro jogo Que estou a pensar De levar de viagem Mas ainda tenho Uma semana Para pensar nisso Por isso O Acho que o Axiom Verge 2 A sequela deste Axiom Verge Saiu agora mesmo Ok Para quem curte Este jogo O nome deste jogo Faz-me sempre lembrar Um Nosodorizante O nome do Nosodorizante Já experimentaste Axiom Verge 2 Para quando saís à noite E tens aquelas manchas De guardas O 2 é um bocado Mas Axiom Verge Já eu percebo Tenho que pôr Axiom Verge Antes de sair Sim Axiom Verge Blue Steel Para noites torridas Axiom Verge Men Para homem É uma embalagem preta e cinzenta Exato Sempre Para homem é sempre Preto, cinzento Metalizado E não percebes Estás a comprar Tipo uma cena Para Para olear o carro Ou se é para Sim Para a casa de banho É tudo igual São todos os produtos iguais Obrigado pelas comentações Pedro São estes comentários Que temos esta semana Podem deixar neste episódio Se quiserem Uma coisa que eu queria mencionar Que aconteceu durante as férias Foi que Entrou em pré-venda A Playdate Aquela mini console Aba da gira amarela É verdade É verdade Que vai ter Bué-jogos pequeninos Indies Feitos por criadores Bastante conhecidos Até Que Pronto Vão lançar Vão começar a produzir a consola E vão Distribuí-la Às pessoas que fizeram Pré-venda Ou pré-compra Agora Em finales de 2021 Início de 2022 E Eu entrei Nessa Nessa carrinha Da diversão E tentei fazer A pré-compra E fiz Consegui Passar Tipo Eu tinha mesmo No meu calendário Anotado Neste dia A esta hora Vai começar a ser vendida A Playdate E pus-me na net Estive lá A clicar E a fazer refresh No browser Etc Todas aquelas aventuras De quem quer comprar Tipo um Um sapato raro Mas como é que Como é que compraste Se ele não está disponível Para Portugal Eu comprei E vou mandar vir para a Alemanha Tenho uns amigos Barra familiares Em Berlim Sempre há a criar o sistema Tem certo Tem certo Nunca respeita Nunca respeita Mandei vir para Berlim Eles vão receber a consola E depois trazem Porque eles vêm cá Regularmente Mas já Eu ainda ponderei Não comprar Porque acho que é uma chatice Isto temos que comprar Para outro país Para depois recebermos Mas Eu quero é ter a consola Aquilo custa Pouco menos de 200€ E Nós não sabemos Quando é que vem para Portugal Se estas consolas Depois Vão ser lançadas Em 2022 Sabes lá Quando é que vai ser Em 2000 Quando é que vai ser para Portugal Foi um bocado essa A minha A minha O meu pensamento Ok Imagina eu estou com aquele ligeiro remorso Ter gasto de 200€ Numa consola Mas pronto Acho que vai valer a pena Eu acho Eu acho que vai valer a pena É um item de colecionador Pensa em todas as manivelas Que tu vais poder dar Exatamente Vais ficar com estes dois dedos Boé musculados De tentar a manivela Vai ser incrível Aquilo tem o mesmo grande aspecto E é isso Consegui Teve bem problemas técnicos Muito fixe mesmo Conseguiste É verdade Toda a tua vida Para chegar a este momento Exatamente Tu conseguiste Olha Eu fico com boa inveja Porque eu também queria uma Mas não vou esperar Que saia para Portugal Acho que Por um lado Vai ser mais fixe para vocês Que vai ser direto Mas pronto Vão ter que esperar um bocado Mas foi um bocado Foi aquela cena de Eles estão a dizer Que não vai esgotar Não vai ser Xbox e Playstation 5 Eles vão produzir À medida que vão recebendo Encomendas Ou seja Nunca vai Não haver esta consola Só que eu estava lá Tipo nos primeiros Dois minutos E aquilo bloqueou tanto Bloqueou tanto Bloqueou tanto Que passaram-se Tipo 17 minutos E foram vendidas As 20 mil primeiras unidades Ou seja Eu já não recebo em 2021 Mas recebo em 2022 Por causa desses erros técnicos Ok O que é Rabo Não, parece-me incrível Acho que Cada um tem o que merece É Ok É isso Pina Boa Tens aqui Dragon Ball Manga O que é isto? Estás a ler Dragon Ball Manga Ora bem Começando Estás a falar Ah não Ok Eu ia falar Começando Começando então Não, não é fruta Começando no Fora de tópico De videojogos Começando pelas Pelas leituras E falando de leituras Para levar Eu já li o número 1 Do Dragon Ball O original De 1984 Ou a compilação Dos que saíram Em 83-84 Do Akira Toriyama É absolutamente adorável Isto é super velho Mas tem tanta piada Tem algumas Tem algum humor Um bocadinho ali Perigoso Após dias de hoje Muitos anos 80 Que eu adoro Porque obviamente Se isto saísse hoje Havia aqui Muita gente presa Mas Mas super Super fixe Eu adoro isto Estás a ler em português Ou em inglês? Isto está em inglês Ok Não tem referências Ao Big Show Seek Nem nada disso Não Obviamente não tem referências Ao Big Show Seek Estou a ler Tipo Sim Sim Terminável Isto são 17 volumes Até o Dragon Ball Z E o Dragon Ball Z É do 17 para o Já não Mas já tens Ah ok Mas só tens o primeiro ainda Tenho o primeiro e o segundo Ok Estou a ler o segundo E vou lendo agora devagarinho Vou mandando vir Nice Porque o primeiro É o mais difícil de comprar Porque os primeiros destas séries São sempre Os que mais vendem Porque depois a malta Perde-se pelo caminho E já não compra os outros Então os outros São sempre mais fáceis de comprar Tem alto aspecto A capa por acaso Eu adoro isto Já não comprava o manga Há algum tempo Tinha estado com o One Punch Man Durante algum tempo E agora Voltei-me para o Dragon Ball Acabei de ler Este livro Factfulness O Factfulness É de um senhor chamado Hans Rosling Que morreu Logo no momento Em que editou isto Ele tinha Foi diagnosticado com cancro No momento em que estava A terminar o livro E ele andou durante 30 ou 40 anos Andou a vida toda A falar sobre factos E este livro É exatamente Sobre o facto De que o mundo É muito mais Alegre e feliz Do que nós Imaginamos E damos a entender Ou seja Ele Basicamente Passou os últimos 10, 20 anos Em TED Talks E palestras E palestras À malta dos mais altos níveis A presidentes De países A grandes dignatários A príncipes É mostrar Que os factos Reais Mostram Por exemplo Ele faz perguntas Como ok Vocês acham que A educação Das mulheres Das raparigas Numa certa Grupo etária No mundo inteiro É 20, 40 ou 60% E a minha parte Da malta Vai dizer Que é 20% Do mundo Das raparigas No mundo inteiro Naquela faixa etária Tem educação Quando na realidade É 60% E depois a seguir Ele pergunta A mortandade infantil Melhorou Ou seja A maior parte das vezes Na nossa mente Nós temos sempre Uma visão Deturpada Do como está A realidade do mundo Por causa Das notícias Que nos chegam Porque os mídia Dão-nos sempre As notícias Mais agressivas Mais violentas Eles não falam Do que está bem Falam sempre Do que está mal E então Constantemente E os mídia Não têm culpa Ele fez Ele reuniu Factos Centenas de países Falou com milhares De pessoas E é inacreditável Como o problema É constante A malta toda Independentemente Da classe social Da religião Do sexo Responde sempre Muito mais negativamente Ao que pensam Que é o mundo Do que na realidade Ele é E o livro É muito positivo Porque realmente Dá-nos uma visão Do mundo Muito mais realista Baseada em factos E que nos deixa Um bocadinho mais alegres Porque, por exemplo Pensávamos que está Ah, o destes animais Coisa é que achas Está em extinção E tu vais logo dizer Tens o panda Tens o rinocerone E de repente Nenhum daqueles animais Já está em extinção Já foram todos Retirados da extinção É um livro Bastante fixo Factfulness Super recomendado Se quiserem Ter uma leitura Um bocadinho mais Sobre factos E não tem Uma história Mas tem Tem casos interessantes Que ele viajou Pelo mundo todo E tem um Que eu Fartei-me de rir Que vou só contar Aqui muito rapidamente Uma passagem Que é Essa ficou-me na cabeça Era preciso A União Europeia Já não lembro se era A Organização Saúde Mundial Queriam encomendar Uma carrada De vacinas Isto é um livro De 2016 2017 Queriam encomendar Uma carrada De vacinas Para enviar Para a África E tinha um orçamento E eis que veio Da Suécia Um mini laboratório Um dos laboratórios Mais pequenos da Europa Com o orçamento Com o orçamento mais baixo De todos Tão baixo Que eles tinham dúvidas Pensavam que estavam Serem ganhados Porque eles foram ver Quanto é que custava Comprar todo o material E produzir a vacina E então O preço De comprar Os componentes Todos Significava que eles Tinham prejuízo Era impossível Ele tem lucro E ele foi Ter com essa malta Do laboratório Para investigar Mas está Factos Ele foi investigar Opa Deixa-me ver os factos Como é que estes gajos Conseguem na realidade E então ele chega lá Do aeroporto E é recolhido Para uma limusina Para levar ao laboratório Com um chofer e tudo Vai ficar fica No hotel 5 estrelas E eles chegam Estão a esbanjar dinheiro Como é que pode ser Um laboratório tão pequeno E ele quando chegou lá Ele questionou logo Então mas vocês Como é que têm Um orçamento mais baixo Se é um laboratório mais pequeno E é impossível Vocês terem lucro E ele Nós para já temos Somos o único laboratório Que tem as máquinas Mais rápidas Nós fabricamos estas máquinas Temos as patentes Nós fabricamos Todas estas milhares Centenas de milhares De vacinas Em 2 a 3 dias E empacotamos tudo E entregamos À União Europeia Ou à Organização Nacional De Saúde No aeroporto Está pronto a entrega E recebemos o dinheiro 10 milhões Ou 20 milhões Ou o que é Tão rápido Que ele fica a ganhar Juros no banco Antes de termos de pagar A quem nos deu os produtos Ou seja Só temos que pagar Daqui a 30 ou 60 dias Quem nos deu o material Todo para produzir as vacinas O lucro do dinheiro Estar no banco É o nosso lucro E ele Ah ok E eles ficaram Bué contentes Para este pequeno laboratório Ter arranjado esta capacidade Esta manobra De fazer dinheiro Arriscada também Arriscada também E ele tem montes De histórias destas De basicamente A malta Ter uma ideia errada De povos Mais pobres De que não compreendem As coisas E na realidade Elas é que nos dão Uma abada De como é que se deve Organizar cenas E como é que se deve Gerir populações Mais pobres Enfim Montes de cenas E um monte de factos Super interessantes E quem gostar Desse tipo de coisas Yeah Factfulness Nice E saltando para videojogos Sim Pode saltar para videojogos Pode saltar para videojogos Vou saltar para videojogos Continuo a jogar No Man's Sky O Diogo tinha-me convidado Para jogar com ele Mas eu este fim de semana Estive a acabar Uma cena importante Que ia denunciar em breve E tenho andado Ninguém neste podcast Quer jogar comigo Não Ninguém neste podcast Quer jogar contigo Diogo Mas tenho andado A jogar durante a semana O Dark Souls 3 Estava super barato Na Playstation E neste momento A versão da Xbox X E da Playstation 5 Corre a 60 frames por segundo A 4K E etc O jogo é um bocadinho feio É um bocadinho velho É de 2016 Mas cheira a velho E parece velho Tem aquela Tem aquela Mucky Exato Tem aquelas cenas Tem aquelas cenas brancas No canto da boca Cheira a nertalina Cheira a nertalina Exatamente Mas é boé da fiche Eu estou a gostar É um bocadinho mais linear Que eu estou habituado Mas E há boé da gente a jogar Porque como estava super barato Toda a gente comprou E basicamente é isto Eu não ando a jogar Muito mais jogos Estou a terminar de trabalho Terminar de trabalho Terminar de trabalho Pito de férias Queres ir de férias Descansar Estás naquela cena De final É Largar tudo E na empresa Na empresa é delegar 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 Olha tu Eu vou estar fora Pega-me nisso Se alguém perguntar Olha toma-lá esta cena Para as próximas reuniões Tipo toma-toma-toma Tchau-tchau-tchau Partem-se bem Nice Então eu posso continuar Eu estive a jogar um jogo Chamado Out of Line Não Finalmente Não E acabei Joguei Um ano passado Essa cena Uau Jogaste e acabaste Joguei e acabei Fiz mesmo a Rui Fui mesmo all the way E Quanto tempo é que demoraste a jogar Demorei duas horas Foi mais ou menos o que o Rui demorou Não foi? Não Foi duas horas Porra Vocês jogam As rápidas A média é entre 3 e 4 É pá Acho que Vocês não apreciam Mostra para o homem Vocês não apreciam a arte Speedrun Vocês estão a cagar naquilo tudo Não Ele apreciou Que o bebê ou a cola Correr Acho que ele não enviou Os pequenos pormenores Que estão com todos aqueles detalhezinhos Escondidos para contarem histórias É sim Eu já tinha visto Ao ouvir da tua conversa Estive sempre a prestar atenção Aos desenhinhos Também fiquei a pensar nos números Se tem algum significado ou não É o cartão de crédito do Francisco O quê? É o cartão de crédito do Francisco Isso era incrível Não era Não era incrível Era incrível Não era O banco não ia curtir O Francisco não ia curtir Bem, gostei Boé também Claro que eu também tenho sempre aquela visão De estar Uau O que é que o Diogo estava a pensar Quando este nível estava a ser feito O que é que o compositor estava a querer Transmitir com esta música O que é que É um bocado difícil de jogar um jogo Assim um bocadinho Quando conheces as pessoas Que tiveram a trabalhar nele Um bocado abstraído E há até um impacto diferente É diferente Mas também é fixe Tipo O que é que o Wilson Wilson é que fez este puzzle Hum E cheira a Wilson Cheira a Wilson Cheira a rosas Cheira a rosas Se é um puzzle Quase certeza que foi o Wilson que tocou Portanto sim E tem puzzles que eu curti bastante Por acaso Mas também tem puzzles que tu cuspiste Wilson Porquê? Não Estou a perguntar Não, há sempre aqueles puzzles mais básicos Que é para te introduzir lentamente à cena Mas depois gostei daqueles das roldanas E tudo o que envolvia Fazer spin de cenas Achei bastante criativo Nice Boa Te recomendas então 10 em 10 Sai do tempo de consagre Não fiz tipo 100% aqueles cubos azuis Não apanhei aqueles cubos azuis todos Ok Que eram o que os cubos azuis? Boa questão Teorias têm várias na minha cabeça Mas não hei de falar sobre isso também Então porquê? Fala Tipo Não Todas as teorias são válidas Portanto Mas é spoilers não? Se ele começar aqui a dar teorias Não é propriamente um spoiler Mas é assim Eu não tenho teoria nenhuma tipo concreta Tem assim Há coisas que me remete para Mas É um bocado difícil de formular uma teoria Sobre o jogo Não Não estando envolvido Diretamente com a produção do jogo Tu consegues formular várias teorias Então existe um canal de Youtube Só dedicado a isso Chama-se Game Theory E eles estão sempre a formular Teorias sobre os jogos Que eles não fizeram Tipo É E às vezes algumas teorias Algumas teorias que eles às vezes encontram Que eu fico assim No género Foda-se Eu sei que não é isto Tenho lá a certeza Mas isto era melhor do que Do que foi O original Isto era mesmo assim A teoria é sempre melhor do que O que foi pensado É Mas Acho que faltam tipo 3 trophies Também estava curtindo os trophies E Chegaste em PC ou na Switch? Cheguei em PC Sim Tinha troféus Portanto a Switch não tem troféus E Não sei Curto bem da personagem E fiquei bem curioso com aquelas personagens lá no fim O significado daquilo tudo Nunca saberei Vou morrer sem saber Então o telefone é só o Wilson Wilson Olha lá man Não percebi esta cena Explica-me aí Explica-me este puzzle Como é que se passa este puzzle? Como é que se passa? Já me aconteceu isso com um jogo De me telefonarem um amigo Oh Filipe Olha estou aqui preso E eu não acredito que me estás a ligar E ele a ligar Como é que eu passo aqui esta cena? E eu Opa man E estamos a sua linha de apoio Estamos depois que fizeste o jogo E eu Que rei de amigo man Pronto está bem Deixa-me lá explicar Aconteceu-me isso Mas não foi com chamada Foi por Discord Mandaram-me uma mensagem privada Dizer Olha Diogo Eu não consigo passar este puzzle Eu ajudo-me aqui nesta cena É? A sério? E foi mais que uma pessoa Que Olha uma das pessoas Foi o Castanheiro Ah que sério E também tenho uma Que o Diogo deve-se lembrar Que foi Alguém que estava a fazer review Do Crime no Hotel Lisboa Na altura Telefonou-me também Porque a malta conhece-se toda A perguntar ao Filipe Olha eu preciso fazer a review disto E estou com E estou com pressa Como é Onde é que eu encontro As últimas cassetes Que tenho aqui Não sei onde E eu pronto Está bem Eu tenho uma mãozinha Gandabatata Gandabatata Não porque ele queria Completar o jogo As cassetes era para Completar o jogo Ah sim 100% Nice Out of line Para PC E Switch Para quem não percebeu Pronto Criado pelo Diogo E mais pessoal Só por mim Não há mais pessoal Só fui eu Eu não fiz nada Estou aqui Sozinho Sozinho Toda a arte Tudo Tudo Mais O que que eu joguei? Joguei Art of Rally É o meu jogo Para descontrair Na Xbox Game Pass Tu é curioso Como é que isso está Conta aí É um jogo Um jogo De Rally Aquilo não é bem Corridas Mas é assim É com tempo É contra o tempo Sempre Só que Eu estou a levar Aquilo mesmo Na descontra É um jogo De corrida Tipo É chill Estou Às vezes até Penho um podcast A dar E é Andar com o carro Fazer curvas Dar curvas Chegar ao fim Acabou Próxima corrida Eu não sou assim Um grande jogador De jogos de carros Mas gosto deste Tem assim Aquele ar colorido E é Suficientemente Simples Para eu conseguir Pegar nele Mas que se eu Quisesse mesmo Ser um boss De Rally Conseguia Tipo Eu curto a onda Deste jogo E estou tentado Levar como jogo De Switch Para o verão É muito simplezinho Não sei se tipo Não sei Se calhar Há pessoas que levam A cena de fazer Contra o tempo Mais a sério do que eu E veem nisso um desafio Também há vários modos E aquilo há mesmo Muito modos Para pegar Diz-me uma coisa É só acelerar E travar Não há mudanças Nem Não Exato É acelerar Travar Travão de mão É isso Perfeito Relativamente É fácil de pegar Mas Tu para fazeres Aquilo bem Também tens que conseguir Dominar as curvas Etc O que é fixe Não Mas isso é fixe Porque tu podes Ganhar desconto E estar só a curtir Ou podes Se quiseres Atacar o tempo Time Attack Para Para tentares algo melhor Ok É fixe Art of Rally Art of Rally Game Pass Fácil de pegar Se tiveres o serviço E Não Eu pago pelos meus jogos Luís Estou a brincar E Hades Hades Kavir Estive a jogar este jogo Também No Game Pass Saiu agora Esta semana Está com um hype Do cara Seja este relançamento No Game Pass Toda a gente Estou a falar nisto E Pá Jogo muito bom Eu assim O Pinas já tinha falado Sob isto Portanto não vale a pena Estender-me Mas É aquele roguelike Que saiu No ano passado Onde controlas O filho de Hades E basicamente Queres sair Do mundo das trevas Para voltar Para Olimpos E É um roguelike Que faz-se muito Daquelas mecânicas Que eu não gosto muito Honestamente De ter de repetir E repetir E repetir E repetir E repetir Até exaustar o jogo E tornar-te cada vez melhor Os níveis são Procedurally regenerated Gerados Gerados Tiveste um ataque Eu não consigo dizer Tiveste um ataque De coração agora E o teu cérebro falhou Procedimental Procedural Procedural É isso? Procedimental Procedural Eu não gosto muito Estes elementos Mas Com uma história Realmente justifica Muito bem As repetições E os diálogos São muito fixos Eu gosto Eu curto Poe dos diálogos Não sei porquê A forma como está Estão gravados Os diálogos E o jogo é super polido Parece-me uma BD Viva E o combate É incrível Obviamente Que eu já liguei O modo para bebês No menu Chamado God Mode Em que cada vez Que perdes Ganhas resistência Porque eu quero Que este jogo Se foda Não vou ficar A jogar Esta meta Anos e anos Eu não quero jogar Este jogo Durante 5 anos Eu quero acabar E ficar feliz Mas Mas estou a gostar E portanto Para quem não quer Assim um desafio Tipo Dark Souls E estás ali A bater com a cabeça Porque tu tens que Aquilo acho que são Se eu não estou em erro 4 ou 5 níveis 4 ou 5 bosses E tu tens que os repetir A cada vez Tu Se tu morres Ao terceiro boss Voltas ao início Tens que matar O primeiro boss O segundo boss Terceiro boss Assim de seguida Até conseguires Finalmente chegar ao fim E eu não sei Se tenho muita paciência Para estar tipo A fazer os mesmos bosses Tipo 20 milhões de vezes Não é muito a minha cena Mas portanto Esse modo é fixo para isso E é isso Ados Vou tentar acabar E estou com muita pica Para jogar o 12 minutes Que vais sair também Para Game Pass E não só Para Steam Jogo Português Vou dizer assim Português com ponto de interrogação É É relativo Estive a discutir isso Com a minha namorada Tipo Hoje ao jantar Se isto é um jogo português Ou não Mas é aquela cena Eu Para mim é um jogo português Porque é feito por um português É tipo Diz lá estampado Luís António Luís António É verdade No trailer Portanto Para mim é português Sim Também acho que estou um bocadinho Nessa Dessa opinião Luís António E este jogo também está Está com muito Muito expectativa Para quem está a nos ouvir Nós tivemos uma entrevista Com o Luís António Neste mesmo podcast Há um ano atrás Sim E agora Um ano E agora Ele tem O Kojima A fazer não um Mas dois tweets Ao jogo Sobre o jogo A série O Hideo Kojima Fez retweet do trailer Porque eles agora Fizeram um trailer De lançamento do jogo E ou seja Está mesmo a chegar A muita muita gente Está mesmo Fez dois tweets Sobre o jogo O outro era Com emojis De naves espaciais E ele Tipo Se o jogo for uma Bela caca O Luís António Não Claro que não De certeza que o Kojima Já chegou uma versão Inicial Não Acho que não Porque o Luís António Responde Mandou alguma coisa Diz Ah Malvo Esperar que poucos preventos E para eu ter A tua opinião Fogo E aí Até Não sei O Luís António Até partilhou O trailer Numa das Um dos grupos Do Facebook Cá em Portugal É mesmo estranho Este jogo Está a chegar tão longe Mas Tem ótimos pets É ótimo É ótimo É válido É válido É muito bom Ele teve 6 ou 7 anos Nisto Sim Desde 2015 Foi quando ele foi Ao Game of the Camp Falar sobre o jogo Em 2015 Ainda era um protótipo Por isso É Temo Incrível não é O tempo que passou Como o tempo voa Diogo Já tem visto Existe a gravação Dessa talk Se calhar na altura Não fazia Existe sim Existe E onde é que está Está num Eu mando o link Eu deixo aí Mas está no repositório Do Game of the Camp De 2015 Ok Está com um ótimo aspecto Atores conhecidos Tem um ar Boé curioso Eu quero boas jogarem Sai dia 19 Ou seja Hoje Dia de lançamento Deste podcast Portanto Se ainda não compraram Ou viram Os trailers deste jogo Vejam É isso É tudo o que eu joguei Diogo Jogaste coisas Joguei Mas não joguei muito Mas eu joguei Flight Simulator Porque é um jogo Até relaxante E é Simplesmente Não exige Assim tanto Para além de De Estar A Chill E é isso que eu gosto Do jogo neste momento É o tipo de coisa Que eu estou A necessitar Tu jogaste isto para a Xbox Agora É Eu joguei originalmente a PC Mas é mais prático Jogar em Xbox E E assim Permite-me jogar mais vezes É só tocar no comando Existe algum modo Ou algum avião Que seja Fácil O suficiente Para eu Tentar ir a Luxemburgo Ou Sem ter uma dor de cabeça Sim Ou muito uma avioneta Ou uma coisa assim É sim Os comandos básicos Supostamente não tens combustível Com um Cessna Para fazeres isso O Cessna é o mais simples Delos todos Supostamente É o mais É o que é usado Até para ensinar E fins e graças Mas um avião privado Daqueles pequenininhos Tipo o JAT Dá perfeitamente Porque Os controlos Estão feitos De maneira A não serem assim Tão difíceis De usar com o comando Ok Mas envolve Alguns elementos De Ok Agora tenho que Ativar este menu Para poder buscar Esta cena Para poder fazer isto Agora tenho que buscar isto Portanto não é Incrivelmente simples Eu podia haver um modo De Noob E era só Acelerar Levantar E coisa Mas é um simulador E esse não é o objetivo Do simulador Mas é um dos jogos Que eu estou a apreciar O outro jogo Que eu estou a jogar É o Membrovilia Quer dizer Não estou a jogar Eu joguei Joguei e acabei É um jogo indie Eu estou curioso Sempre por explorar Jogos que vão surgindo Indies E este foi um Que me chamou a atenção Porque Os comentários Diziam Ah é um jogo Com uma mensagem forte Então eu estava curioso Por saber o que é que Se tratava É um walk-in simulator E E a temática Do jogo É sobre Sobre Abuso doméstico E E por isso O tema é de facto forte Acho que Evidentemente Tem por onde melhorar As expectativas De um jogo indie Também Feito Acho que foi feito Por uma pessoa Ou duas pessoas Portanto é normal Que não seja Uma Ultra experiência Mas Só para Explicar A experiência em si Em geral Estava a apreciá-la E acho que Estava forte De facto Onde eu senti Que Precisava de um impacto Ligeiramente mais forte Era no fim O fim É É muito Direto Não é Não Não é tanto Quanto eu gostaria Que é deixar A ficar-me a pensar Eu acho que fiquei a pensar Mais pela experiência Durante o jogo Do que o fim do jogo E isso Era um ponto Que eu gostava De apontar Para dizer Mas Livros Portanto Eu também estive a ler Um livro que Ah não Desculpa Há mais um jogo Que eu joguei Que eu quero mencionar Que é o Child of Eden Na Xbox 360 E o Child of Eden Isso É a sequela Do 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 Rez E Pronto Estou Estou a jogar o jogo Que eu gostava de acabar Nunca o acabei E já acabei o Rez Não sei quantas vezes Mas o Child of Eden Nunca acabei Na altura Não me tinha puxado Muito Agora Estou a jogar De facto Aquela É poeta agressiva Visualmente Ele abusou Mesmo Ao fazer este jogo Mas no Xbox Series X Até estou a curtir De jogar o jogo Fixo Nunca cheguei Nunca cheguei Livros Eu tenho estado Ativamente À procura de literatura Mais antiga Ou seja Estou a fazer questão De ler livros recentes Mas também Ler livros Com tipo 50 70 anos 100 anos E coisas assim do género E O livro que eu Comecei e acabei Recentemente Chama-se Five Sci-Fi Short Stories By H. B. Piper Portanto H. B. Piper é o autor E são histórias Que foram escritas Entre 1904 e 1964 E São Um conjunto De pequenas histórias Quer dizer Há uma história Que era pequena Era bem longa Para o que eu Consideraria pequena Mas Mas Eu gostei A minha história Favorita foi a primeira Se calhar Era essa a razão Por qual está Em primeiro lugar No livro Para Para Prender a pessoa E Apreciei bastante E o outro livro Que eu estou a começar Agora Porque eu Acho que já tinha Dito que ia começar Mas na verdade Não cheguei a começar Que é o O Press Press Do Jason Schreier Eu também estou a ler Estou a ler esse livro Muito fixe É Está ao lado Do Do Outro livro Também do Do Jason Schreier Não sei se chegaste a ler Ou se conheces Não Não Quero muito ler Por acaso Se me pudesses emprestar Uma cópia Eu empresto Eu empresto Eu estou ansioso No verdadeiro sentido Da palavra De começar a ler este livro Porque o outro livro Deixou-me também Com bastante ansiedade Esse livro também é bom Para a ansiedade Quem não sabe É basicamente Jason Schreier Era o antigo Jornalista do Kotaku E agora Bloomberg Que tinha esse Blood, Sweat and Pixels Agora lançou Press Reset Que é quase Exclusivamente Sobre histórias De Ele diz Que não é só Sobre Estúdios A fecharem E as pessoas Todas a perderem Trabalhos Essas histórias Que estão sempre A acontecer Na indústria Dos videojogos Mas também As histórias Que podem vir A seguir a isso Que é Algumas dessas Pessoas despedidas Criarem o seu próprio Estúdio E depois criarem Gano de jogo Juntas Ou seja Não tenta ser Só deprimente Mas também Trazer essas histórias Que trazem Alguma esperança Mas as deprimentes São meio deprimentes É tipo Pois Decisões bruscas De outra vez Eram mesmo deprimentes Do tipo Eu adormeci A pensar Nas coisas Que o outro livro Tinha Por isso Imagino que este Também consiga Ser Extra Pronto Eu ainda estou Li duas histórias E estou a curtir Aquilo Também recomendo Bora passar Para as notícias Bora Bora passar Para as notícias Portanto 12 minutes O jogo português Sai hoje Dia 19 Essas já falámos Depois Aconteceu O tal Showcase De jogos Indie Da Nintendo Na semana passada Mesmo antes Do nosso podcast Sair E ir para o ar Não sei se vocês viram Mas foi fixo Falou-se de Muitos jogos Que aí vêm para a Switch E muitos deles Até saíram no próprio dia Aliás Muitos não Mas Alguns Há um jogo Que está a cativar Cada vez mais Eu estou bem interessado Neste jogo Acho que já mencionámos Uma outra vez No podcast Mas Eles mostraram Neste Neste stream Que é o Bomb Rush Cyber Cyberpunk Eu nunca Eu vou cá fugir Para a verdade Eu nunca consigo dizer Este título A não ser Lendo E mesmo assim Lendo Engano Não sei Diz lá Como é que se chama Bomb Rush Cyber Funk Tenho a certeza Porquê? Só estou a dizer Tipo Parece que ia dizer Outra coisa ao bocado Mas sabes qual é este jogo Diogo? Sei sim Ah ok Este jogo É um Sucessor espiritual Do Jet Set Radio Yeah Eu quando Comecei a ver Eu disse Jet Set Radio Tipo Eu literalmente Dei um salto Tipo Jet Set Radio E depois Bomb Rush Cyber Funk E eu tipo What? Isto é o título Do Jet Set Radio Tipo Não Isto é tipo E a Catarina Estava a dizer Ah o que é Mas o jogo é parecido E eu Não Não estás a perceber É igual É igual O jogo é igual É melhor Visualmente Mas é o mesmo jogo Eu tipo Ah não Mas tipo É igual do tipo Não não É exatamente A mesma coisa Enfim Mas eu estou desesmado Eu quero jogar É tão parecido Que realmente Não sei Como é que não há Processos Já a acontecer Processos legais Eu acho Que quer dizer Tipo Eles também Não Não há nada Primeiro O jogo O jogo já tem Muito tempo Mas segundo Eles Provavelmente até Queriam fazer O Jet Set Radio E a Sega Foi do tipo Paiá não E eles Então fazemos Nós um Com outro nome Não dizem lá Nenhum Jet Set Radio E não usam As mesmas personagens Só usam O mesmo estilo E o mesmo género De jogo E as mesmas mecânicas De jogo E o mesmo estilo De música É só isso Pai Para quem não Para casa não sabe O que é O Jet Set Radio Era um jogo De patiza em linha Vamos dizer assim Pai Dreamcast Com aquele aspecto Cell Shaded Muito cartunesco Pai Muito Inspirado por grafite E Música Hip Hop Ou whatever E As personagens Estavam sempre A dançar E a ser super cool E isto tem Todos esses elementos É Não sei É boe fixe Eu quero É quase Eu diria que é Boe funk Boe funk O que é que Seste Luís Nada É quase É daqueles jogos O Jet Set Radio Que é Estranho ter desaparecido Porque era popular Ou foi popular Durante uma altura E isto tem que ter demorado Tanto tempo Há alguém A pegar no conceito E a tentar fazer Houve outras tentativas Houve mesmo Não lembro do nome Há documentos públicos Com os concepts E tudo E etc De estúdios A submeterem Para a SEGA A pedirem autorização Para fazerem O Jet Set Radio Para fazerem Uma sequela Ou perquela E com arte Mesmo incrível E tudo E toda a gente Que viu esses leaks Foi de género Tipo E há Isto era tão fixe Mas a SEGA Só recusou Recusou Ok Eu estou contente Que isto exista Quer muito que saia 2022 é o ano Em que sai Antes disso não Gostaram mais imagens Do Shovel Knight Pocket Dungeon Que é um spin-off Do Shovel Knight Tem ar fixe Um jogo de puzzle Mais imagens Do Metal Slug Tactics Que eu estou muito interessado Eu também estou muito interessado Em jogar o Metal Slug Tactics Tem um ar incrível E vai sair em 2022 Devia sair mais cedo É aquele jogo Tipo XCOM Mas com a arte Do Metal Slug Mais É mais tipo Não é tipo Advance Wars É São jogos Jogos táticos Sim Mas eu diria Que é mais próximo De um Advance Wars Capaz É um jogo tático Tetris Effect Connected Também vem para a Switch Anunciaram neste stream Vai sair 8 de Outubro É tão fixe Tetris Effect Connected Na Switch E se for Cross-platform Significa que Vamos poder jogar todos Tetris Effect Finalmente Porque eu Quando te convidar Para a Nintendo Switch Tu vais aceitar Eu vou receber notificações Aí Vai ser mais fixe Loop Hero Também vai sair para a Switch Sabem qual é este jogo? Loop Hero não Isto tem a arte de ser jogo Para Diogo Não conheces este jogo Diogo Não estou Agora Não sei bem Se isto é uma Afirmação arriscada Mas pronto É um jogo Muito estranho Da Rússia Ok Que é feito De um Basicamente É um jogo Que parece sair dos anos Vai ser 90 Sim 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 O estilo da arte Eu estou Muito Pixeleira A antiga E é um caminho Desenhado na tela E o teu herói Está sempre a andar Sempre a andar Sempre a andar Tu não o controlas Ele é um herói Que está sempre em loop E vai encontrando inimigos E luta contra eles De forma automática E tu estás só a gerir recursos E a dar-lhe poderes E a construir cenas Do caminho Para lhe dar mais poderes É um jogo Meio Meio idle Mas não é Porque é muito ativo E muito estratégico É uma equipa mini Da Rússia Quatro gajos Olha lá o que é Ou cinco Que fizeram este jogo E vem para a Switch Pronto Nice Vou querer experimentar Clube Hero Eu também estou Bastante curioso E é isso E depois mais imagens Do Eastward Que é um jogo De aventura Que também tem Um grande aspecto Uma arte incrível E acho que foi isso Não sei se se lembram De mais alguma coisa Deste sistema Não Acho que é isso Mais Rumores De um remaster Da trilogia GTA Da PS2 Supostamente está Em desenvolvimento Mas mesmo À grande Tanto é que acham Que isto vai sair Em setembro ou outubro É isso Houve Mas mesmo relatórios Com muitas fontes De vários sítios E vários sites A reportar isto Portanto supostamente Parece que tem alguma Alguma força Este rumor Acho que o Rockstar Está mesmo a trabalhar Neste remaster Com Com A usarem Qual é o engine Que estão a usar Não é o Unity É o Unreal Unreal Ou seja De que não é Algo que fizessem Anteriormente No GTA E supostamente Vão fazer um mix Com a arte Que já tinham Com a nova Ou seja É uma espécie De remaster Remake Mas não é bem Não sabem O que isto é E quão profundo Vai ser a remasterização Destes jogos É um Remakster 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 GTA Remakster Edition Unreal HD 4 Remakster 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 Eu gosto mais De Remakster Isto é fixe Potencialmente Não sei O que acham Acho que vai ter Online E isso vai gerar milhões Achas que vai ter Online Vão pôr online Nisto Quer dizer Se não o fizerem Vai ser Se eles não o fizerem Vão deixar dinheiro Na mesa Eles não querem Deixar dinheiro Na mesa Por isso vão pôr O online Eu quase que apostava Que não vai ter online Mas posso estar Completamente enganado Eu também posso estar Completamente enganado Por isso Eu não estou enganado Ok Eu estou completamente certo Isto vai arrebentar-me Na cara Com toda a força Eu tenho Eu confesso Que não consigo Pegar nesta trilogia De GTA O Rui é maluco E joga estes jogos Tipo de vez em quando Agora vou jogar O Vice City O Rui tem Demasiado tempo Tem uma doença Qualquer Estranha Que o permite Jogar jogos Desta era Sobretudo 3D Que eu nunca tenho Que eu não tenho O GTA Não sei Parece que envelheceu Muito mal Estes É tipo Aqueles modelos Poligonais Que ainda são Boa quadradões E depois as mecânicas Ainda estamos naquela fase Sim O gajo não salta Tipo tens um murzinho Um murzinho minúsculo Ele não salta ao muro Não dá E disparar contra pessoas E controlar a câmera Tudo uma chatice Mas Com algum trabalhinho Não sei se isto Contra o modelo feito Acho que se calhar Até era homem Para pegar nisto Acho que pode ser fixe Se for tipo Tipo o trabalho Que fizeram para o Tony Hawk Novo Se for tipo Com o aspecto Do Red Dead Red Ambition 2 Exato É só isso Deve ser fácil de fazer Clicar num botão E está feito É não É só isso É um botão Que troca os assets Exportar para HD Fazer Fazer FBX Estou a juntar agora Palavras ao Carlos Mais Last of Us Part 2 O modo multiplayer Alguém descobriu Uns ficheiros Escondidos no jogo Que evidenciam Que talvez Venha aí Um modo Battle Royale É assim Este multiplayer Já sabia que existia Não veio colado ao jogo E eles estão a desenvolver Qualquer coisa Que supostamente Vou anunciar mais tarde Ou mais cedo Mas pronto Agora os novos rumores São de que É um modo Battle Royale O que é estranho Quase que vem tarde demais Acho que o nome Deste jogo Devia ser The Last of All of Us Ok Não The Last of Us Battle Royale Realmente É uma daquelas coisas Que não 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 cola Não Quer dizer É um Battle Royale Por isso The Last of Us The Last of Me The Last of Me Ou então É só The Last Man Standing Ou The Last Person Standing Ou whatever Tipo Last Last The Last The Last Eu Confesso que partilho O vosso cinismo Mas eu gosto Da mecânica E de jogar Last of Us Parte 2 Portanto não importava nada De um multiplayer Eu gostava de um multiplayer Do primeiro Portanto acho que isto pode ser Não sei Tem pernas para andar Eu acho Agora o Battle Royale É tipo Mais um jogo Passar destes Sim sim 20 mil jogos Acho que Esta ideia de Pôr tudo Em Battle Royale Mode Já está Fora de moda Já está Já passou Talvez Vamos ver E Diogo Deves ter apanhado esta Frostpunk Sim claro que apanhense Frostpunk 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 2 Foi anunciado para PC Já vais poder maltratar Canensinhas outra vez E por Eu acho incrível Sim Porque Eu não estava à espera Não sei se alguém Estava à espera Necessariamente Quer dizer Já havia pistas Há algum tempo Que havia algumas pistas Que Quer dizer Nunca se Nunca se sabe Mas eu estou Super entusiasmado Porque Imaginar Frostpunk Mas melhor É É uma cena Que me enviasma Bastante Então Eu vou jogar Grandidamente Frostpunk 2 É tipo É daqueles jogos Que eu estou lá Batido Tu equiparas Frostpunk A que jogo Assim mais antigo É tipo o que? É tipo um É tipo um SimCity Um SimCity Negro Se for tipo um SimCity É um SimCity Mesmo Muita Mas mesmo Muita Macabro É de gestão de recursos É gestão de recursos É Construir É o Green Tens de construir Edifícios E fins Sim É um SimCity Para todos os efeitos Só que Tu aqui tens Estás a gerir as pessoas Individualmente A gerir as pessoas Que estão a mover-se Ou seja Tu sabes o nome das pessoas Onde é que elas estão Se elas ficaram doentes Se ela perdeu um braço Mas tu andas com elas mesmo? Tu manda-las fazer coisas? É Tu mandas fazer coisas Ok É uma mistura de SimCity Com um jogo de estatal Age of Empires Ou alguma coisa assim Sim Só que não conquistas Grim City Grim City É a piada É essa? Sim Eu estava aqui A contar-me Grim City É perfeito? Opa Pessoal Eu não quero ser spoiler Mas nós temos demasiados títulos Para este episódio já Opa Deixa lá Depois votamos Frostpunk 2 vai jogar Portanto Eu já estou há bastante tempo Para instalar isto Acho que vou instalar no PC Está no Game Pass Está E por isso Mas está para PC Não é? Não, não Está na Xbox E isto é Já jogaste em consola? Não joguei em consola Só joguei em PC Já é Eu já tinha jogado o jogo Não fazia sentido Quer dizer Faz sentido Até faz Mas Será que é fácil Eu nunca joguei muito com comandos Este tipo de jogos Mas Não te sei dizer Não te sei dizer O meu receio E eu não estou a dizer que é assim O meu receio com jogos Que vêm de PC para consola É sempre o mesmo E o AI É minúscula Porque está feita para Ecrãs de computador Em que tu estás próximo do ecrã E eu jogo em consola Afastado do ecrã Por isso Depois não consigo ler Porque estou a ficar velho É É isso Geralmente é 99% das minhas queixas É isso E as crianças Que estão no meu jardim E eu estou a mandá-las embora Tipo E as pessoas que querem Que Luís no outro dia Foi para o meu jardim E disse Ah sai Vou dizer ao teu pai Vou dizer ao teu pai Mas que é Diogo As pessoas querem fundar Uma nova religião Mas tu dizes Não há religião para ninguém Não há religião Não há religião Não existe Deus Por isso não pode haver religião Claro E a última notícia Houve aí um mini-leak De alguns documentos Foi uma batinha Foi só uma pinguinha Foi uma incontinência Uma incontinênciazinha De informação Em relação ao QuakeCon 2021 É um evento que vai acontecer Aquilo que supostamente É dedicado à Quake Que evidencia Que possa estar aí A ser desenvolvido Um remake do Quake Ou um reboot do Quake E é isso Vocês apreciam Quake ou não? Ou apreciaram? Sim Quake 3 sim Na altura Mas não era a minha cena A favorita Não tipo Ah não Unreal Tournament A que era a série Unreal Tournament A minha cena favorita É que eu estou convosco também Unreal Tournament Foi um vício do caral Mas Quake Quake não bateu Para mim Não sei porquê Aliás Eu até vou mais além O Unreal Tournament Para atestante Que eu desafio-vos aqui Hosts e ouvintes A fazermos um torneio De Unreal Tournament Ok Em PC? Em PC é claro Ok Se o organizares Eu estou lá O Luís não está Porque ele nem sequer aceitou Agora isto Não Não aceitei Nem na brincadeira aceito Eu adorava O Unreal Tournament É que destes jogos Assim clássicos De PC Parece que é o Quake Falta Já voltou O Wolfenstein Já voltou O Doom Por acaso Falta o Unreal Tournament Também voltar Mas o Quake Parece que merece Também voltar Assim A ter um O fixo De jogar o Unreal Tournament Mais recente É Aquilo é gratuito Mas é em Alpha Essa é a parte de Xunga Essa é a parte Que não tem tanta piada Mas Ou seja Não está a receber a Playz Ainda para mais Porque é um projeto Relativamente abandonado Mas nós jogámos Essa versão Já Já fiz Algumas partidas E é Bastante fixo Tipo É divertido Portanto Já funcionava Bastante bem É só instalar A Epic Store E instalar o jogo E está feito Nice Fogo Joguei Boa horas disso E é isso Não tenho mais notícias Para vocês Temos um facto parvo Pina Temos um facto parvo Pina Não é assim muito parvo Ora bem Existe um jogo Chamado Gamma Attack Que pelos vistos É o jogo mais raro De sempre Porque só foi produzido Um cartucho Por uma empresa Chamada Gamation E é Atualmente Quem o possui Atualmente É um colecionador Chamado Antonio De Nardo E só existe Esse cartucho Com esse jogo No Monitair Ok Mas existe um dump Da ROM Ao menos Não fui procurar isso Mas o jogo Custa entre 20 mil A 50 mil dólares Ok Pensava que custava mais Pode ser o mais raro Mas não é o mais caro Não é o mais caro Mas é o mais raro Se o Mario 64 Se vendeu por 20 bilhões De trilhões de euros No outro dia Se calhar Não é um grande jogo Deve ser mais por aí Gamma Attack Ok Nice Só uma cartridge Só uma Sim Damn Eu curtia Fixo Chegámos ao fim Não temos mais notícias Não temos mais Factos parvos Nem jogos Chegámos Eu conto só uma história final Sobre a minha vida Conta Força Eu esta semana pus à venda No LX Um Um Rumba Ok Tu puseste à venda Um Rumba que tu já tinhas Eu tenho Eu tenho um Rumba E vou vender Por várias razões Porque descobri que ter um Rumba Não é assim tão fantástico Quanto isso Tens que Não tens um Rumba Tão fixo como o meu então Não mas Eu já estou a várias razões válidas Primeiro Ok E eu já vou contra a pavor Vai Eu Eu tenho um Rumba E sempre que queres pôr o Rumba a funcionar Tens que arrumar a casa Tens que Tens que teares as cadeiras do chão Porque senão o Rumba É estúpido Que nem uma porta E fica preso E fica-se a queixar E fica-se a ficar-te a mandar Notificações para estar a mal a dizer Estou preso Porque sou burro Que nem uma porta Estou preso entre este vaso e a janela Ajuda-me Depois manda vasos abaixo Etc Segunda Segunda Razão O meu filho tem medo Do Rumba Ok Pronto Tipo chora Chora e grita Podes pôr o gogliais Acho que ainda era mais assustador Chora e grita quando vê o Rumba E o meu cão também atrapalha a bué Quando está um Rumba a andar por todo lado E tem de estar ali a gerir o Rumba e o cão E o bebê Não Não faz sentido Mas podes dizer os teus pontos a favor Tiago Então Em relação aos teus pontos Que tu estás a dizer Ah tens de limpar a casa Para poder pôr o Rumba a funcionar E o crassas Primeiro o Rumba funciona todos os dias à mesma hora Aqui Ok Segundo não é da marca Rumba Porque senão eu estava pobre Terceiro Tipo O último Rumba que eu vi mais recente Era para em 1300 euros Ou se sim E terceiro O Rumba que eu tenho Tenho uma catrafada de sensores Para não bater contra as coisas À frente e atrás E tenho uma escova especial Para pelo de animais Porque eu tenho um gato Que larga pelo Como se não existisse amanhã Tipo aquilo é Se um dia o Rumba Por alguma razão Ficar desligado Porque às vezes acontece Se estamos a fazer alguma coisa Desligamos o Rumba E te esquecemos de voltar a ligar Tu notas imediatamente na casa A diferença De pelo E então Como é que se resolveu Algumas das coisas Que tu estás a falar Eu comecei Nós começamos a desenhar a casa Em torno do Rumba Então todas as coisas Todas as coisas da casa Têm uma determinada altura Para garantir Que o Rumba Consegue passar em tudo Não há nenhum cabo No chão Diretamente Existem todos passados Por detrás Dos móveis E tudo e afins Mas não estou no chão Para ele não apanhar Ganda de trabalhar Não, não Tipo Estamos a refazer Estamos a renovating Estão a fazer obras Estão a fazer obras Então Não há móveis Já não há móveis Tu sentas no chão Só que Mas eles estão Mas todos eles têm Uma altura específica E a diferença É tipo Quase parece que vivo Numa casa ao sério Estás a ver? Tipo Porque está tudo aspiradinho Sempre todos os dias E o caralho É um muito fixe E eu acho que já não conseguia viver Sem um aspirador robótico Nice Ok Fair play Bom Isto para eu dizer o quê? Eu pus à venda no LX E mal aquilo ficou online Recebi tipo 3 chamadas Imediatamente Uau Foram bots E eu Uau Que fixe Vou já vender isto Imediatamente E ainda por cima Estou a pedir demasiado dinheiro Por este Rumba Ok E eles disseram Olha Não queres dar metade Ou dou-te 10 euros por isso Ou dou-te 5 euros Não Não Foi mais fixe que isso Foi daqueles Vocês estão a ouvir bem? Que eu estou com Estou a ouvir Ok Sim Foi daquelas pessoas Aquelas mulheres Que ficam Falam contigo Demonstram quase zero interesse no Rumba Dizem Então funciona E eu Sim, sim Funciona perfeitamente Ok, ok Então Ok Estou interessada Podemos mandar alguém amanhã ir buscar? E eu Claro, claro Então E como é que vai pagar? Senhora E ela diz Ah, pelo MB Way E eu Ah, ok MB Way Mas não quer ver o Rumba Ela Não, não Está tudo bem Eu acredito em si Então vá Vamos lá Abra lá o MB Way E eu Ok Estou a abrir o MB Way Fingi que estou a abrir o MB Way E Ela começa a me encaminhar Para aquele esquema De Eu dou-lhe uma referência E ela levanta o dinheiro Com a minha referência Exato, você na fatela Eu não acredito que esta pessoa Me está a tentar enganar Tipo De maneira tão descansada Eu acho Eu fico a falar com ela Um pouco de tempo E eu digo assim Olha, desculpe Mas eu tenho 32 anos Eu sei o que é que você está a fazer E ela E desliga o telemóvel E Estas três chamadas Que eu depois atendi imediatamente A seguir A outra chamada E pá Praticamente igual Mas outra mulher ainda menos interessada A dizer Então isso funciona? Ok, ok Então vá Eu mandei alguém buscar amanhã Podemos fazer por MB Way? E eu Ah, sim, sim MB Way, bora lá Dou-lhe um número falso Uma morada falsa Dou-lhe tudo falso E ela continua a dizer Então vá Agora clica aí Para levantar dinheiro E eu Ok, estou a clicar Então agora diga-me lá a referência E pronto E O que é isto, man? Acho que é um dos esquemas Que O MB Way agora está cheio de Vizinhos Porque as velhas Cãem nisto E dizem Então está-me lá a referência E depois a pessoa consegue levantar O dinheiro Acho que havia outro truque Que era Tu dares a passe Tu dares a passe Se elas só verem Eu estou num telefone E a tua passe Conseguem entrar no MB Way E tirar-te o dinheiro A outra técnica É tu dizeres Que alguém Vai levantar dinheiro Dás-lhe a referência Do teu MB Way E elas conseguem levantar Na boa 200, 400, 600 euros E pá Eu fiquei chocado Fiquei chocado com isto É estranho e deprimente Ok, ok É uma maneira estranha De terminar o podcast Mas espero que consigam vender Eu vou terminar de outra maneira Que acho que é mais fixe Tipo, tu partilhares uma história Pessoal tua Sim, partilha Vamos lá Eu tenho mais que fazer Não tens nada Agora tu vais ouvir Tu vais ouvir Então Eu Após As duas vacinas Do Covid E fiz o trácer Fui fazer um Um Check-up Com a minha médica Família E depois Para tratar de uma série De coisas que tenho ainda Para resolver E ela está lá no computador Tchuc, 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 tchuc Oh, Diogo Tu tens as vacinas em dia E eu Já sabia que não Tipo Não Não tenho As vacinas em dia Tomei a do Covid agora A segunda do Covid agora E ela Ah É que eu estou aqui a ver E a vacina do Tetan Está há 10 anos atrasada E eu Ah Ok Está bem Pronto E o que é que vamos fazer Em relação a isso Ah, tens o boletim E eu Não Já perdi isso Há bem de tempo Já não tenho o boletim Ok Quanto tempo é que tomaste A cena da vacina Estou a ver no dia tal Ok, temos que esperar um bocadinho Não podes tomar tudo logo seguido Blá, 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 etc E eu fiz Pronto Lá vou eu tomar outra vacina Esta segunda-feira Fui Tomar a vacina E estavam a dizer Tipo Ah, isto olha Que vai Vai ficar Inchado Vai ficar Não sei o que E tudo E pode dar efeitos Secundários E o que é que etc Assim, se me desse os efeitos Que me deu com o Covid Que foi só sono Tipo, era impecável Eu tomei a vacina Não senti nada Tipo, foi uma injeção normal Não tive nada Eu nem sei onde é que foi a vacina Para tu vês o quanto Eu não tive nada Tipo, eu não tenho manchas nenhumas Nada Eu acho que não tomei a vacina Eu acho que eles enganaram Porque Eu lembro-me de ter tomado Há muito tempo atrás E ter ficado com Com uma cena inchada no braço Não condicionado Por isso Eu agora acho Que tenho Sou imune a vacinas Eu já não Eu posso tomar todas as vacinas Então pensei Eu posso injetar tudo o que eu quiser Vai ser um daqueles testes Vai servir para testes para tudo E mais alguma coisa Tudo Ok, concordo E depois vai ser aquela cena de Só que é ao contrário Que é nove em cada dez Faleceram E eu sou aquele que não faleceu Mas ela se calhar Era aquela anti-vaxxer Da Alemanha Que injetou sal Água salgada A sério Em tipo milhares de pessoas Sério É escante Opa, a fogo É escante E você queres acabar este podcast De uma maneira De uma maneira De uma maneira feliz A mulher a suspeita E vai ser presa Isto é inacreditável Inacreditável Bom, enfim Boa tira Mas foi interessante Eu curti Tenho agora Já posso pisar Aquelas tábuas de madeira Com pregos enforjados Posso pisar aquilo à vontade Já não há problema nenhum Eu sou imune a pregos enforjados Tudo E é isso que eu vou fazer amanhã Boa Bom plano Bom plano Sim Boa Pessoal Chegámos ao fim Obrigado a todos Por nos ouvirem Semana após semana E por deixarem comentários E por deixarem Mensagens fofinhas De vez em quando Obrigado Pino e Diogo Foi um prazer Esperemos que o Rui volte Ele não vai voltar Durante uma data Nunca mais Ele abandona-nos Beijinhos a todos Mantenham a cor desta ladissa Por favor Guardem as máscaras Usem máscaras Tenham cuidado Injetem vacinas Usem o cinto No quanto estão acontecendo Usem o cinto Exatamente Não pisem peregos A não ser que tenham A vacina do tétano Vistam-se Não andem nus Beijinhos a todos Podem andar nus Em sítios Para nudistas Podem andar nus Estão lá Mas no Rui Se calhar levam com pedras Ou assim Bom Beijinhos a todos Até à próxima quinta Tchau Tchau